Olá meus amigos, engenheiros, arquitetos e investidores. Eu, Wellington Garcia, estou hoje na franquia de Balsamo e eu quero apresentar para vocês esse formato, a franquia Construtor União. Quem adquiriu essa franquia foi o nosso franqueado Arthur e Cristiane, eles que estão aqui atuando na cidade de Jales e logo obterá grandes resultados. Seja você o próximo franqueado. Vamos lá conferir. Bom, o valor da nossa franquia é R$ 64.990, estudamos um parcelamento, venha já entrar em contato conosco para saber mais como funciona esse modelo de negócio que dá grandes resultados e ótimas rendas. A Construtor União que está há mais de 13 anos no mercado, com mais de mil obras em técnico e mais de 200 obras em andamento em mais de 70 municípios. Então não perca a oportunidade, já são três franqueados, você pode ser o próximo. Construtor União, você sonha, nós realizamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho